Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnologia, BSB, seu canal de informática, novidades, dicas e jogos. Bom, no dia anterior, exatamente foi na segunda-feira, eu apresentei a vocês a uma distribuição Linux, das mais distribuição que já conheci e testei, que é o Linux Mint, e que essa distribuição estava instalada, está instalada na urinária de relacionamento lento obsoleto, que é o HD tradicional, que a gente conhece atualmente. E agora eu vou apresentar a vocês uma das primeiras distribuições Linux que surgiu no mundo dos sistemas operacionais Linux, que é o Ubuntu desktop, que vocês estão vendo aqui agora. Essa distribuição eu instalei na unidade externa de armazenamento, que é SSD, para avaliar a performance do sistema operacional sendo carregado por essa unidade, que é muito mais rápida em leitura e gravação do que os HD tradicionais. Como já falei para vocês, eu não só apenas utilizo o sistema operacional Linux 10, também gosto de utilizar uma das distribuições Linux, porque ela não é difícil de ser usada. É claro que na primeira vez que você vai instalar uma distribuição Linux, seja ele Ubuntu, N20, N20, N20 ou demais distribuições baseadas em Ubuntu ou Debian. Na primeira vez, com certeza, você vai ter uma dificuldade para entender como é a operação que se faz nesse sistema operacional Linux. Essa distribuição Linux, toda a operação que a gente faz é distinta ao Windows 10, é totalmente diferente. Porém, quanto mais você utilizar a distribuição Linux, mais vai se adaptando, vai tomando conhecimento dos seus recursos, como você vai operar, por exemplo, criar pastas, copiar, remover, renomear, instalar os aplicativos baseados em Linux, instalar os pacotes de dependência nos repositórios Linux, Linux, caso algum programa não esteja sendo instalado corretamente. A gente vai ver também o uso no terminal para justamente baixar as dependências dos aplicativos que não se encontram no repositório do Windows, na versão Ubuntu. Ubuntu. Bom, para começar aqui, esta é a área de trabalho do Ubuntu desktop. E a versão que eu estou utilizando aqui, é a versão 18.04.03, versão LTS, que é uma versão mais completa e mais estável do que a versão própria, propriamente dita do Ubuntu. Nós temos também já lançada a versão 19.04. Porém, essa versão não é uma versão estável, não é uma versão LTS. Então, eu recomendo a vocês abaixarem a versão LTS do Ubuntu desktop na versão 18.04, que é uma versão do sistema operacional mais estável, mais completa. Enquanto a versão 19.04, na verdade, é uma versão beta, que você pode sim instalar para utilizar normalmente, só que as atualizações, só que as atualizações dessa versão 19.04, não LTS, só vai ter suporte até junho de 2020. Portanto, utilizem a versão de qualquer distribuição que você utilizar na versão LTS, tá? Então, vamos continuar. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, para você ter acesso ao sítio da Canonical ou então no sítio do Ubuntu.com, onde você vai poder baixar a ISO de uma das versões, com arquitetura de 32 bits ou 64 bits. Raramente, você não vai encontrar computadores vendidos com a versão do Linux com 32 bits. Hoje, a gente utiliza mais versões de sistemas operacionais com arquitetura de 64 bits. Recomendo que abaixa, baixa a versão 64 bits para Linux desktop, tá? Então, nós temos aqui a área de trabalho do Ubuntu, tá? Esse é o padrão que se instala após você preparar o seu HD, particionar, criar a partição raiz, criar outra partição onde vai ser alocado o sistema personal de forma geral e, depois disso, você vai criar prozinho a senha e vai ter o acesso ao sistema operacional Ubuntu desktop. Na área de trabalho que você pode ver aqui, nós temos o papel de parede de fundo, que é um desenho em formato de um estilo, primeiro, creio eu, a primeira versão do sistema personal Linux que eu utilizei pela primeira vez no computador desktop, que eu tinha antigamente, era a versão 7.3 do Ubuntu e era uma versão muito boa e, realmente, o sistema era agradável de ser utilizado. Nessa área de trabalho aqui, o ambiente gráfico do Ubuntu desktop, utiliza o ambiente de genome. Aqui, como vocês podem ver, em qualquer distribuição Linux, nós temos uma barra de tarefa. de lançador. Como vocês podem ver aqui, o lançador está do lado esquerdo da tela do Ubuntu. Ela pode ser personalizada para você colocar entre os três cantos do seu desenho. O lançador fica do lado esquerdo, direito ou abaixo da área de trabalho do Ubuntu. E nesse lançador, nós temos aqui fixado os ícones de cada aplicativo que você utiliza como favoritos nesse lançador. E na área de trabalho, nós temos possibilidade de criar também ícones de fácil acesso aos aplicativos. Aqui, primeiramente, nós tomamos a liceira e a unidade de armazenamento acessível, que é o pendrive que eu conectei através do adaptador USB no meu notebook. E nesses pontinhos aqui embaixo, na parte inferior da área de trabalho, você vai ter acesso à gaveta de aplicativos. O Ubuntu desktop, ele mostra variados aplicativos já pré-instalado junto com o Ubuntu Linux. Aqui, você vai ter duas categorias de acesso. A primeira delas, os aplicativos mais frequentes utilizados no momento. Quando eu instalei o Ubuntu desktop, eu fiz configurar o ambiente, atualizar o sistema para deixar ele pronto, estável e acessei e testei alguns aplicativos que acompanham o Ubuntu desktop. Incluído, inclusive, eu tive que instalar o programa de captura de tela stream, que é o OBS, que está aqui na tela, tá? E aqui em todos, você vai ver todos os aplicativos que acompanham pré-instalado junto com o Linux. Todos eles aqui vão estar aqui, tá? Nós temos a segunda categoria e a primeira, tá? Nós temos dois acessos ao botão. A primeira delas é o aplicativo frequente, que você estava utilizando e todos que vêm instalados juntos com o Ubuntu Linux, tá? E você pode fechar a gaveta de aplicativos. Assim como qualquer outra distribuição Linux, nós também podemos personalizar a área de trabalho do Ubuntu Linux. Para que você possa personalizar a área de trabalho do Ubuntu, é simples. Vai selecionar o botão do lado direito, botão no meio da tela de trabalho e você vai clicar na opção alterar o plano de fundo. Aqui no plano de fundo, você vai escolher entre o plano de fundo e a imagem da tela do boqueio. Primeiramente, eu vou selecionar o plano de fundo, ó, da área de trabalho. E aqui, o Ubuntu Desktop te dá algumas opções de papel de parede, tá? Para melhorar a imagem da sua área de trabalho. Por exemplo, eu vou colocar essa imagem aqui da cidade, beleza? E vou confirmar selecionando. Bom, selecionei e ele vai alterar o plano de fundo da sua área de trabalho do Ubuntu Desktop. Vamos agora, por seguir, para alterar a tela do bloqueio, o seu sistema profissional Linux. Vou escolher outra imagem da tela do bloqueio. Na próxima vez que você entrar no sistema profissional ou despertar o seu computador, vai aparecer a tela do bloqueio com essa imagem, tá? Agora, a gente vai clicar aqui, novamente, em plano de fundo, a gente vai fazer alteração na cor. Na alteração na cor, você vai escolher qualquer cor presente que está aqui, quer dizer, vai alterar a cor que você definir. Por exemplo, eu vou escolher essa cor e vou selecionar. Como você viu, eu coloquei uma cor de fundo para a minha área de trabalho do Ubuntu Desktop. Então, eu vou fazer de novo a alteração e vou deixar aquela imagem que eu coloquei como papel de parede, que é a cidade, tá? E vou selecionar. Quem estiver utilizando Linux Mint, a seleção será aplicada automaticamente. Aqui, não. No Ubuntu Linux, a gente tem que confirmar a alteração e a escolha do seu papel de parede, cores. Ou você vai poder também ter a possibilidade de colocar outra imagem de sua preferência, caso você tenha criado ou salvado no Ubuntu Desktop. No Windows 10, a gente chama a barra de tarefas que fica na parte inferior da tela de barra de tarefas. Aqui, nós chamamos o Ubuntu Desktop de lançador. Então, a gente vai fazer modificação do lançador, que acontece da mesma forma que no Windows 10. A gente pode colocar ele em qualquer canto da área de trabalho. No caso do Ubuntu Desktop, a gente só vai poder colocar entre lado esquerdo, direito e inferior. Vou fazer uma demonstração aqui agora para você. Quando a gente clica na guia docker, a gente pode ocultar o lançador, se estiver habilitado. Olha. Deixa eu minimizar aqui. Aqui. Ele não foi ocultado, mas vai ser ocultado. Deixa eu subir aqui. Vamos colocar agora o lançador como mostrar ligado ou lançar aqui na tela e botido, tá? É o que estava lançar e botido com isso aí. Vamos na posição do ecrã do lançador. Então, a gente vai colocar. Ele já está aqui definido como esquerdo. A gente vai selecionar ele no fundo, que é na parte inferior da tela. E ele já está ocultado. Não está ocultado, mas vai ocultar. Nós temos também a possibilidade de colocar o ecrã do lançador na parte direita do seu gosto. Ele vai ficar no lado direito, beleza? O meu interesse é deixar ele sempre no lado esquerdo da tela. É a minha preferência. Que ele fique no lado esquerdo, tá? Vou desabilitar, ocultado automaticamente. Que eu não quero ocultar. Que é o que fica sempre visível, beleza? Nós temos outras configurações. No caso, Wi-Fi. Que a gente pode habilitar nossa rede Wi-Fi. Temos a configuração de dispositivos externos, Brutu. Que você pode conectar ao seu computador. Como já falei, o plano de fundo. Que você pode escolher o plano de fundo da sua área de trabalho. Tanto a tela de bloqueio. Nós temos dock, que acabo de falando agora. Que a gente pode personalizar onde quer que o lançador fique. No seu canto da área de trabalho. Esquerdo, direito ou inferior, fundo. Podemos personalizar as notificações de cada aplicativo. O mundo já predefine as configurações. Então, aqui você não se mexe. Mas você pode configurar manualmente quais os aplicativos serão habilitados para notificações. Temos uma pesquisa. Temos uma pesquisa. Em que você pode pesquisar o conteúdo. No seu multiple desktop. Entre os arquivos. Na agenda. Pesquisar as suas senhas de chaves. Atualização de aplicativos pelo software Ubuntu. E também no terminal. Nós temos as configurações de regiões. Onde você vai configurar o idioma padrão que você quer. Que seja carregado nesse sistema profissional Ubuntu desktop. Acesso universal. Que você vai definir as configurações do modo que você quer. Na personalização. As demais personalização que o Ubuntu desktop permite. Por exemplo. O alto contraste. Não precisa habilitar. Teto de texto grande. Eu vou colocar a certeza de texto em. Desde não estabilidade. Que eu não quero. Porque aqui fica o tamanho padrão normal. Tamanho do cursor. Eu coloco um padrão. Pequeno mesmo. Beleza? É. Ampliação. É. As configurações. Temos o leitor de tela. É. É. A audição. Na verdade. É a visualização. Isso. É. Para quem tem. Problemas visuais. Eficiências visuais. Pode habilitar. Essa função. De alertas. Visuais. Podemos. Configurar. O teclado de auditação. A repetição das tragas. Cursor interminente. E a assistência de configuração. Nesse caso aqui. É opcional. Fica a sua escola. É. O apontamento. Em clique. É. Você configurar. As opções. Que são o mouse. Do clique. De esquerda. Direito. Enfim. Nós temos também. Conta. Onde você vai poder. Habilitar. As suas contas. No Ubuntu. Você pode habilitar. O Facebook. A conta da Microsoft. O Grug. Enfim. E outras redes sociais. Que se encontram. Você pode também. Configurar. As suas privacidades. Que é na verdade. Colheita de informações. Que você pode. Definir manualmente. Que deve ser. Coeritado. Ou não. Pelo sistema. Opcional. Ubuntu. Linux. É. Vai poder. Compartilhar. É. A sua tela. Com outros. Computadores. Que possuem. O sistema. Opcional. Linux. Linux. No caso. Ubuntu. desktop. Ok. Vai poder. Configurar. Os sons. De acordo. Com o seu. Interesse. Energia. Vai. Configurar. A bateria. Interna. Do notebook. Das suas. Preferências. Vai poder. Configurar. As redes. Adicionar. Redes. E. O próximo. Vai poder. Habilitar. Ou não. Por padrão. A maioria. Models. Dos fabricantes. Já fica. Configurado. Como próximo. Então. Não. Precisa. Mexer. Também. Vai poder. Configurar. Os dispositivos. A ser. Conectado. A. O seu computador. Por exemplo. Eu posso. Esperar. A imagem. Da tela 1. Para a tela 2. Ou. Definir. A tela 1. As duas telas. Ou. Junta. Todas. As telas. No caso. Está juntado. Todas. As telas. Entendeu? Então. A gente. Voltar. Agora. A gente. Vai. É. Mostrar. É. Os aplicativos. Tá. Primeiramente. Vou ensinar. Como. Se faz. Para criar. Uma pasta. É. Na área de trabalho. Criar. Uma pasta. Derecedor. De arquivos. Ah. Primeiramente. Para você criar. Uma pasta. Na área de trabalho. É simples. Você vai. Posicionar. Um mouse. Na área de trabalho. De seu. Um desktop. Botão. Direito. E vai. Clicar. Na opção. Nova pasta. No Windows 10. Se chama. Criar. Nova pasta. No Ubuntu. Desktop. Se chama. Nova pasta. Eu vou. Clicar. Aqui. Nova pasta. Aparecer. Essa é a salaria. Pequena. Que você. Vai. Criar. Um novo nome. Um exemplo. Vou escrever. Aqui. Exemplo. E vou. Clicar. Em criar. E a pasta. Ela está. Criada. Na sua. Art de trabalho. Do Ubuntu. A gente. Também. Pode. Renomear. Clicando. Na pasta. Botão direito. No mouse. Vai clicar. Em renomear. Você. Renomear. Como. Queira. Não quer. Renomear. Você. Pode. Até. Excluir. Essa pasta. Com pressão. De. Ah. Recortar. Ah. Ou. Então. Mover. Para. A lixeira. Só. Que. Agora. Eu. Vou mostrar. A vocês. Que. De qualquer. Pasta. Criada. Na área de trabalho. Do Ubuntu. Você. Arrastar. Para. O gerenciador. De arquivos. Para isso. A gente. Vai entrar aqui. Gerenciador. De arquivos. Vamos. Clicar. Na pasta. Exemplo. Que. Na área de trabalho. Dá um clique. E. Arrasta. Tá. Por exemplo. Deixa eu botar ele. Na pasta. Download. Tá. Pronto. Remove. A pasta. Download. E. Iniciador de arquivos. Vai clicar. Nele. Para. Que. Tá. Aqui. A pasta. Exemplos. Antealmente. Criado. É. Agora. Eu. Quero. Remover. Essa pasta. É simples. Vai selecionar a pasta. Dá um clique dele. Ou então. A selecionar a pasta. A pasta. Sem clicar. Botão direito. Do mouse. E. Mover. Para a lixeira. Observe. Que ele foi movido. Para a lixeira. Então. Ele deve estar aqui. Na lixeira. Então. Eu. Vou. Esvaziar. A lixeira. Vou selecionar. O botão direito. Na lixeira. Ou dou um clique nele. No meu caso. Eu prefiro. Sem clique. Mas. Vou. Acionar. O botão direito. Do mouse. E. Vou mandar. Esvaziar. A lixeira. E. Vai aparecer. Essa tela. De confirmação. Eu. Quero. Se. Esvaziar. Até o. Até o. Momento. Presente. Como. Vocês. Estão. Vendo. Está sempre. Simples. De. Operar. Ó. As. Ações. No. Ubuntu Desktop. E. Lembrando. Que. Estou. Utilizando. Ah. um HD externo do tipo SSD, tá? Da Vessar. Vamos continuar aqui. Acesso ao gerenciador de aplicativos para que você possa instalar outros aplicativos no Ubuntu desktop. Para isso, você vai para o lançador que está aqui, tá? Vai clicar no software update que vai abrir uma janela de opções para a instalação de aplicativos. No Windows 10, nós chamamos a nossa loja de aplicativos Microsoft Store para instalar os aplicativos. E nem todos os aplicativos que se encontram na Microsoft Store estão disponíveis. Por exemplo, a gente quer um aplicativo de edição de imagens. Por exemplo, o Photoshop. Tem uma versão do Photoshop nativo da Microsoft Store, só que a gente quer uma versão mais completa do Photoshop. Então, a gente tem que entrar no sítio da Adobe e baixar uma versão do Photoshop. Aqui, no aplicativo do Ubuntu, a gente tem que selecionar a categoria ou usar uma busca para baixar o aplicativo de edição de imagens. O que eu vou fazer aqui agora, no Ubuntu que eu estou utilizando aqui, ele só vem com o aplicativo de edição de vetoriais instalado, que é o Inkscape. Não vem com nenhum tipo de edição de fotos instalado. Então, a gente vai fazer uma pesquisa, verificar se é uma versão do fotozimp para Ubuntu. E, em seguida, vamos instalar. Então, vou mostrar para vocês como se baixar e instalar um aplicativo na distribuição Linux. Então, vou clicar aqui em pesquisa. Vai aparecer uma base de pesquisa com um grupinha. E vou digitar para vocês o fotozimp. E ele vai procurar se há uma versão do fotozimp. E apareceu na tela da tela. Uma versão do fotozimp, tá? Então, eu vou instalar o fotozimp. Opa! Sumiu aqui, deixa eu mais ver de novo. Zimp. Beleza. Tá? Vou clicar aqui em fotozimp. E vou acionar para instalar. Toda vez que você vai instalar, para instalar o aplicativo Linux, ele vai pedir permissões. Isso é normal por questão de segurança do usuário para que uma outra pessoa que estiver usando o computador, seu computador usando Linux, não tenha autorização de baixar o aplicativo. Quer dizer, só o portador daquele computador está autorizado a instalar o aplicativo. Ok? Então, eu vou autenticar. E ele já vai começar a instalar o fotozimp no meu computador. E, é claro, vai baixar as dependências automaticamente. Existe cinco edições do editor de imagem para você utilizar a distribuição Linux. O Photoshop, que eu considero um dos melhores programas de edição de imagem para Linux. E há outras alternativas, também, de edição de fotos. No próximo vídeo, eu vou fazer uma demonstração para vocês, qual editor de imagens disponíveis serão adequadas para você utilizar o seu Linux. Mas, certamente, a preferência de quem gosta de utilizar o sistema profissional Linux é o fotozimp. Então, está instalado aqui. Então, eu vou executar para ver se foi, correu tudo bem com a seleção do fotozimp. Então, vou aguardar um minutinho para ver se executa. Beleza? Está executando. Então, está tudo ok até agora. Ele vai consultar os plugins, as dependências abaixadas para ver se está tudo certo ou se esteja faltando alguma coisa. Bom, aí está o seu aplicativo fotozimp. E você vai poder trabalhar a produção de imagens tranquilamente. Detalhe, todo o aplicativo que acompanha a loja de aplicativos Ubuntu, ele é gratuito. E qualquer distribuição Linux que você vem querer utilizar ou testar, avaliar, a maioria delas são gratuitas são gratuitas, sendo que cinco distribuições Linux são pagas voltadas para empresas. Por exemplo, se tem um personal Linux da AirArts, nota que o aplicativo fotozimp está instalado, eu posso colocá-lo como favorito no lançador. Porque eu, com certeza, vou usar esse aplicativo com frequência. Então, vou pressionar o mouse do aplicativo fotozimp, que está no lançador, botão direito e vou adicionar aos favoritos. Bom, audicionei os favoritos. Então, eu já posso fechar o fotozimp. Vou fechar aqui, que eu vou estar aí. Beleza. Então, o fotozimp está instalado tranquilamente. Você também poderá ter outras opções de aplicativos, dos demais aplicativos que você quer instalar no seu computador. Por exemplo, o VSL para exibir os vídeos, para você ver pretas linhas dos filmes, claro. Agora que falamos dos aplicativos, vamos para a próxima opção. Vamos ver com a próxima opção que eu vou mostrar para vocês. Vou ver se ele está aqui nas configurações. Quero mostrar para vocês. Acho que ele está aqui não. Aqui não. Se eu vir aqui, ele está aqui. Que é personalizar as cores. Por exemplo, se ele está na cor laranja, que é a cor padrão do Ubuntu, e quiser botar outra cor. Se eu vir aqui, vou ter que instalar ele. Se ele está aqui. Se ele está aqui. Se ele está aqui. Se ele está aqui no utilitário. Então vou ter que instalar, um aplicativo de personalização a mais no Ubuntu. Eu vou deixar isso para um terceiro vídeo. Vejo aqui a gavinha dos aplicativos. e vou mostrar a vocês o terminal, ó, vou ficar aqui de novo na tela, desculpa, vou ficar em terminal, o terminal na verdade tem uma semelhança com CMD do Windows 10, só que aqui nós chamamos de terminal, a primeira vez que você instala o sistema operacional Linux, qualquer disposição Linux, você precisa primeiramente atualizar o Linux para a versão mais restante, atualizar os seus pacotes e as dependências do repositório. Para isso, você precisa utilizar um comando específico para fazer isso, o comando que você vai utilizar é esse aqui, sudo apt-get update e é comercial duas vezes, é comercial duas vezes e em seguida ele vai pedir a senha do administrador para autorizar a permissão, autorizou essa permissão, após entrar a senha, o terminal vai acionar a operação de buscar atualização mais recente das dependências do Ubuntu, inclusive, é a versão mais recente disponível do sistema operacional Linux, que no caso seria a próxima a 1904 LTS, lembre-se, baixa estágio, versões estágias do sistema operacional Linux, as listas Linux LTS, ok? Num próximo vídeo também, eu vou dar uma lista completa de operações que você pode fazer através do terminal, mas hoje é considerado raro a gente usar o terminal, porque tudo que a gente quer instalar de aplicativos, poderão ser feito pelo gerenciador software Ubuntu, ok? É claro, se caso ocorrer uma falta de dependência no um dos pacotes que a gente quer instalar aplicativos, aí sim a gente usa o terminal para baixar as dependências que faltam para aquela versão de aplicativo para Linux, tá? E outra coisa, aqui nós temos uma barra fechada na parte superior da tela, aqui nós vamos ver as atividades, tá? Normalmente aberto, você está usando normalmente, como você vê aqui, as atividades, o editor de texto aberto e o OBS aberto. Inclusive, nós podemos contornar em um desses aplicativos com uma segunda tela, que está aqui, que está aqui, apresentando aqui duas telas. Eu posso arrastar esse aplicativos, eu posso arrastar esse aplicativo editor de texto e passar para essa segunda tela. A mesma forma pode acontecer com o OBS que eu estou utilizando, ok? Ok, então deixa eu voltar aqui, deixa eu desvazer as atividades, beleza? E é claro, qualquer aplicativo que você abrir, vai aparecer aqui na tela superior, como por exemplo, o navegador Firefox que está aberto, beleza? Nós temos a data e a hora, e aqui nós temos também o aplicativo atualmente aberto, que é o ABS, aqui informa a segurança do mundo, a rede conectado, conectado, no dispositivo Bluetooth conectado, que é no meu caso, o mouse, podemos configurar o volume, o brilho e outras, podemos definir a conexão cableada, as redes conectadas conectadas, temos opções de configurar, bloquear e a opção de desligar e iniciar ou hibernar o computador. Bom pessoal, é isso aí, demonstrei para vocês algumas opções para vocês sobre Ubuntu desktop, mostrei a área de trabalho para vocês, como ter acesso ao lançador, adicionar aplicativos favoritos, mostrei o gerenciador de aplicativos, mostrei o gerenciador de aplicativos, onde você pode instalar aplicativos gratuitamente, por exemplo, Photoshop que eu estarei, como criar pastas, renomear, excluir na sua área de trabalho, como ter acesso às suas unidades de armazenamento, por exemplo, aqui está o meu pendrive conectado com as informações, e também no próximo vídeo, eu vou deixar um link na descrição para vocês baixarem o livro completo sobre sistema profissional Ubuntu, que vai te ajudar a utilizar sistema profissional Ubuntu. Esse livro é antigo, mas serve para o aprendizado a qualquer distribuição Linux derivadas do Ubuntu, ok? Vou pegar esse link aqui, esse arquivo, que no próximo vídeo, eu vou deixar armazenado o link nas lúmenes, para que vocês possam abaixar a próxima vez, o próximo vídeo que eu vou publicar, beleza? Uma coisa que eu preciso demonstrar para vocês, que nós podemos executar a nossa unidade de armazenamento externo, para fazer isso, simples, com o gerenciador do arquivo aberto, você vai ver o volume identificado com o pen drive, é só clicar nessa fitinha que vai executar. Mesma forma, quando você vai posicionar o mouse, na sua unidade de armazenamento identificado na área de trabalho, botão direito no mouse, e vai clicar em executar. Então eu vou clicar em executar. Ele ejetou, então a gente pode desconectar o pen drive conectado ao seu computador ou no adaptador, beleza? Desconectado com sucesso. Então é isso aí pessoal, extraei mais uma distribuição Linux, dessa vez é o Ubuntu Desktop, instalado na unidade de armazenamento sólido, que é o SSD, e pela demonstração que eu fiz aqui, ele carrega rapidamente, muito mais rapidamente, Então é isso aí pessoal, gostou desse vídeo? Curta, curta, comentem, compartilhe com seus amigos, faça inscrição no canal Tecnologia BSB, e é claro, ajude o canal a crescer. E além do mais, ative o sininho das notificações, para que vocês possam receber novas publicações, alertas de publicações, aqui no canal Tecnologia BSB. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!